Música Iturama, no pontal do Triângulo Mineiro, tem pouco mais de 45 mil habitantes. Um lugar de gente tranquila, de casas pequenas, que contrastam com o avanço rápido da construção civil. Música Por aqui, espaço para crescer tem de sobra, para todos os lados. E nos últimos meses, a região ganhou muitos motivos para comemorar. Iturama é uma das primeiras cidades brasileiras a conseguir verbas do governo para a criação de uma inspetoria diretamente vinculada ao CREA. A verba, cerca de 360 mil reais, foi disponibilizada pelo Ministério Público do Trabalho. O engenheiro Luciano Lacerda é um dos responsáveis pelo projeto, que, segundo ele, vai ajudar a resolver um problema grave. A falta de trabalhadores qualificados, que podem acelerar, aumentar a qualidade e tornar mais seguras obras espalhadas do norte ao sul do país. No Triângulo, cinco cidades vão ser beneficiadas. Iturama, Carneirinho, São Francisco de Sales, União de Minas e Limeira do Oeste. Nós, da nossa classe de engenheiros, nós temos que entender que nós somos uma parte de uma cadeia produtiva. E a engenharia, ela tem um papel fundamental na economia do país. E a parte produtiva, a parte de qualidade, ela é muito importante. E nós, como gerenciadores de uma obra, nós temos que ter uma preocupação muito grande disso daí, porque nós nos deparamos com situações de mão de obra cara e pouco produtiva. Então, nós temos que reverter essa situação. Ainda de acordo com o engenheiro, a associação vai passar a oferecer um número bem maior de serviços e facilitar a vida de muita gente. Esse projeto tem por finalidade atender a associação, né, todos os profissionais ligados à associação e também ao sistema CREA ou FEA, né. Então, a ideia é que fique aqui no primeiro momento a sede da associação e também o escritório regional que foi inaugurado em dezembro do ano passado, aqui nessa estrutura física. As obras já estão em andamento. Aqui, a partir de dezembro deste ano, começam a funcionar a sede da associação dos engenheiros e a inspetoria do CREA na cidade. Este terreno foi cedido pela prefeitura, que também acredita na ideia. Os profissionais vinculados à CREA, eles tinham essa dificuldade de ter uma inspetoria aqui, né, a mais próxima era frutal, isso dificultava todo o processo profissional deles. Então, isso veio a atender esse anseio desse grupo, né, o grupo vinculado à CREA e da comunidade no geral. Então, visando isso, o município prontamente foi ao encontro do que a gente tinha disponível no momento, que era um terreno onde o melhor localizado que nós tínhamos e nós prontificamos a fazer essa doação. Se você também gostou da iniciativa, saiba daqui a pouco, na segunda parte da reportagem, como conseguir os recursos e viabilizar o projeto. Até já! Uma contrapartida. Algum benefício para o trabalhador? Essa é a principal exigência do Ministério Público do Trabalho para liberar a verba, que vem de multas trabalhistas. O primeiro passo é apresentar o projeto, que em Iturama foi resultado de uma parceria entre Prefeitura, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Pontal, o EMG, Universidade do Estado de Minas Gerais e do CREA, que repassou R$ 60 mil ao projeto e vai fornecer apostilas e prestar apoio com informações técnicas. A associação tem que necessariamente estar em dia com o CREA. O que é estar em dia com o CREA? Se ela teve um repasse de um valor para algum projeto que o CREA patrocinou juntamente com a associação, ela não pode estar pendente com prestação de contas. Se estiver pendente com prestação de contas, automaticamente não vai fazer outro convênio. É necessário também que a associação esteja em dia com o Fisco. Isso significa ter certidões negativas da Caixa Federal, da Super Receita, do INSS, porque há proibitivo para que os entes públicos convenirem com pessoas, com ente público que esteja com dívida com o Fisco. A arquiteta Carita Mamed foi uma das idealizadoras. A nossa associação completa agora há quatro anos apenas. E nesse meio tempo a gente veio batalhando e correndo atrás de recursos para a gente estar conseguindo construir a nossa sede própria. Porque no caso, atualmente, a gente está com o imóvel alugado e não tem um espaço físico propício para as assembleias, os cursos que a gente pretende fornecer para os associados. Então a gente começou uma batalha em busca desse recurso, montamos um projeto que foi apresentado para o Ministério Público para a gente tentar captar um recurso de multas trabalhistas, para a gente estar arrecadando esses recursos em troca, em contrapartida, fornecendo, capacitando profissionais no caso da construção civil. A proposta foi analisada e aprovada pelo Ministério Público do Trabalho. O principal requisito seria a apresentação de projetos que tenham relação com a classe trabalhadora, com a melhoria das condições de vida dos trabalhadores da localidade. E nós esperamos que os profissionais de engenharia da localidade, a chegada do CREA na localidade, resulte em mais cursos, em mais treinamento e um aperfeiçoamento do serviço dos profissionais na região nessa matéria. Até a aprovação, foi preciso ter paciência. Uma vitória muito grande e eu acho que conquistada em um curto tempo. e a gente tem associações aqui na região com 20 anos e que até hoje não tem a sede própria. E não tem como capacitar, ajudar, auxiliar os associados. Então, no caso, eu acho que nós temos uma vitória grande, que está do meio para o fim e que a gente vai beneficiar muita gente aqui na região. O projeto conta ainda com o apoio de uma faculdade. Os professores de engenharia da Instituição Ituramense de Ensino Superior vão ser os responsáveis pela capacitação de pedreiros, serventes e mestres de obras. Os cursos serão gratuitos. A parceria da faculdade, inicialmente, ela se dará pela capacitação dos nossos docentes para o curso de engenharia civil, que hoje oferecemos aqui para a nossa micro região. Esses docentes serão capacitados pelo CREA, onde eles irão ministrar os seus conhecimentos técnicos para os nossos artífices da nossa localidade. A experiência promete gerar muitos frutos. O interesse maior da faculdade na participação deste projeto, desta parceria, é que os nossos alunos terão a oportunidade de ter proximidade com os estágios, as experiências em loco, e principalmente na participação dos nossos docentes na formação destes pedreiros e mestres de obras da nossa região. Beneficiar o maior número possível de moradores e profissionais que atuam na região e organizar o crescimento de uma das áreas mais prósperas do país. Esses são alguns dos desafios daqui para frente. Aqui só na nossa região são mais de cinco cidades, incluindo a média que a gente fez, seriam em cinco anos, 1.500 profissionais, no caso 1.500 artífices, que vão ser beneficiados apenas em cinco anos. Isso é o nosso compromisso, a contrapartida com o Ministério Público. Aí, como se diz, além dos cinco anos depois, a gente vai estar dando continuidade nesse projeto. No canteiro de obras, o sentimento agora é de muita esperança. Quando mais a gente aprende mais, tem possibilidade de aprender. E é só uma ótima, é um bom começo. Ficar melhor, vai ter curso para o cara aprender mais coisa, né? Aí, mais para frente, mais ainda, né? E aí, mais para frente, mais ainda, né? Obrigado.